Nota de esclarecimento barra repúdio A Cotiplas, indústria e comércio de artefatos plásticos LTDA, por intermédio de sua diretoria executiva, vem através dessa nota de esclarecimento manifestar repúdio aos ataques com notícias falsas envolvendo de forma difamatória o nome e marca da empresa. Os vídeos divulgados em publicação nas redes sociais e circulando por aplicativo de WhatsApp envolvendo a marca Cotiplas, além de absurdos desrespeitosos e mentirosos, ferem reputação, honra e integridade moral da empresa. A Cotiplas não fabrica ou comercializa qualquer produto barra boneca contendo as descrições físicas notificadas falsamente no vídeo. Apenas e tão somente o vestido que maliciosamente fora alocado na boneca, induzindo em erro o público consumidor com chamadas fake news. Destaca-se, por oportuno, que a Cotiplas é uma empresa sedimentada no mercado infantil há mais de 40 anos, constituída dentro dos parâmetros legais, bem como produzindo com excelência brinquedos que aprimoram o desenvolvimento afetivo e intelectual de todas as crianças, Sobretudo no que diz respeito aos direitos de proteção e não discriminação das crianças e adolescentes, a Cotiplas lamenta profundamente a disseminação de notícias falsas a seu respeito, de modo que a diretoria executiva tomará todas as medidas cabíveis de investigação e punição dos verdadeiros responsáveis pela autoria e disseminação dessa fake news. Respeitosamente, Cotiplas, indústria e comércio de artefatos plásticos, LTDA, diretoria executiva. Legenda Adriana Zanotto